Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nem mesmo a Liga da Justiça? Não! Então tá! Eu te ligo, parceiro! Oi, cara, como vai? Irmão, tem um cachorro quente no centro da cidade que explodiu a minha cabeça Tá afim de lutar contra o crime? Acho que perdi meu ano ao Festa dos Lanternos esse fim de semana Cadê você, cara? Encontrei você! Solta ela agora Deixa comigo, Superman Superman? Deixa comigo Cara, olha só essa pedra verde que eu achei É tão brilhante Joga fora Superman? Não Superman? Isso é bom, lanterna Fala mais Bom, como parceiro do Super Tenho informações privilegiadas sobre praticamente tudo Homem de Aço? Na verdade, esse apelido era meu Mas eu deixo ele usar Sabe como é? Ah, e ele queria usar um uniforme branco e verde Mas eu disse Amigo, você tem que sair da minha sombra e desenvolver a sua identidade Já chega É claro que precisa Preciso da sua ajuda Cara, o que você está fazendo aqui fora? O que houve? Eu fui atingido por algum tipo de raio Mas eu achava que só a kriptonita Era um raio de kriptonita Ai, puxa Eu não sei se vou sobreviver Mas o mundo precisa de nós E o que vai ser de mim sem você? Tipo, eu ainda serei incrível, mas ainda assim Eu preciso de você, parceiro Qualquer coisa Você precisa reverter o tempo voando pela terra repetidamente Isso vai funcionar? Sim, sim Eu faço isso o tempo todo Tá bom Tá legal Pode deixar Como é que eu tô indo? Tá ótimo, amigão Continua Te aviso quando funcionar Tchau 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 Tchau